Avenida Esperante Mega, início da noite de terça-feira. A gente mostra aqui que o trânsito foi desviado. Pedaços desse veículo, palho, pedaços aqui. Ele, segundo informações da polícia, ele teria batido naquele outro veículo vermelho ali, o Astra. Inclusive, o condutor acabou batendo aqui, no parabriso, batendo a cabeça. Mas, felizmente, nada de mais grave, principalmente os danos materiais. Esse é um veículo com a placa da cidade de Itaúna. O veículo palho acabou colidindo com esse Astra vermelho aqui, que estava estacionado nesse local. O acidente envolvendo esses dois veículos já mostrados, um deles estando estacionado e o outro em movimento. Foi questionado a respeito do uso de estilômetro ao condutor do veículo palho. Ele se propôs a fazer o teste. Será feito o teste e vai ser encaminhado ao delegado, caso constate algum tipo de irregularidade. Os veículos estão devidamente licenciados, condutores habilitados. É só a questão aí de suspeita de utilização do álcool. Nós vamos sanar isso aí. Certo, agora ele disse que teria perdido o controle. O que ele alegou para você, já que ele não quer aqui se manifestar? É porque é o seguinte, aqui ele alegou que o GMA estava saindo da garagem. Segundo testemunhas e a versão do condutor, do Astra, o proprietário, ele estava estacionado e vindo aí a chocar-se com o outro veículo. Tchau, tchau, tchau.